É difícil para Satanás enganar essa juventude, eu vou repetir, é difícil para Satanás enganar essa juventude, que está determinada, que se entregou a Cristo sem reserva, e a Bíblia fala a respeito dessa juventude, enquanto muitas pessoas dizem que a juventude é a parte mais fraca, a Bíblia até diz diferente, eu vos escrevi jovens, porque sois fortes, já venceste o maligno, e a palavra de Deus habita em vós.